Fala, galerinha, beleza? Juliane me trazendo mais um vídeo para o canal, galera, dessa vez estamos aqui no nosso Farmemkinz aqui, né, na Fazenda São José. Pra... eu tô limpando aqui as coisas, né, organizando tudo aqui já, pra começar a colheita, né, que já tá quase na hora de colher. Eu acho que, tipo, mais uma semaninha aí já o sol já dá uma secada boa aí já, né, pode ver ele já tá bem grandinho, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali. E já tá tudo passado do veneno, passado do herbicídio, tudo certinho, e vamos lá, né, lavar aqui. Eu tô com um problema aqui nessa fazenda aqui, que eu não tenho lugar pra me deixar minhas plantadeiras, elas ficam no tempo. Vou deixar do lado desse barracão aqui, elas não passam nesse barracão, e o outro barracão é pras máquinas, que as máquinas, as máquinas é pior deixar no tempo do que as plantadeiras. Então, vou tá deixando... Tem que guardar os trator ali no barracãozinho, e as plantadeiras... deixar no tempo, né, fazer o que? Vou deixar elas todas aqui, ó. Preto. Bom, galera, o queizinho, o 225 já foi vendido, já tá? Ahn... O rapaz veio buscar ele ontem, aqui, ó. Já foi vendidinho, já tá lá certinho, já. O rapaz falou que gostou do trator do... Não, o trator era novo, né, a gente quase não trabalhou com ele. Tava nem amaciado direito ainda. E... Vou deixar ele se ligado um pouco. Porque... Vamos lavar esse aqui agora. O uniforme dá até uma sujadinha, porque a gente pegou um barrinho ali embaixo e tal. Dá até uma sujadinha boa nele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou encostar o uniforme dentro do barranco, não? Agora? Vou pescar. Dá pra tirar mesmo. Olha aí. Bom, galera, eu tava fazendo um novo trator pra gente comprar aí, né? Tá precisando. E eu achei um ali. Acho que eu vou tá comprando ele. É um Jondirzinho 1225 também. Só que é... É melhor que o Casey, né? Sei lá. Prefiro o Jondir. Então acho que eu vou... Tipo assim, eu vou praticamente trocar só a capa do trator aqui. A mesma cavalaria toda. E pra quem tá perguntando lá do Paranazão, galera, o Paranazão tá meio varadinho lá. Mas daqui a pouco, daqui a um dia eu já vou voltar com ele já, tá? É que não deu tempo mesmo. O nome aí tá meio bonitinho aqui. O Jondirinho tá voltando. Não tem que ver. O que é isso? O que é isso? Muito trator com a FACE? Isso. O que é isso? Vamos dar um pouquinho essa Star aqui né, essa Star ela surge muito rápido. Agora eu acho que tá melhor né, eu aumentei um pouco minha voz e abaixei um pouco o áudio do jogo, acho que agora ficou legal, porque tava muito ruim mesmo, minha voz tava muito baixa, acho que agora ficou mais legal um pouquinho galera. Vamos lá, as máquinas eu já troquei tudo, já tá tudo certinho, tudo engatadinho já, só, a gente tem motivo de coer só né, tudo revisadinho, tava revisando elas até agora a pouco ali, tá, tudo certinho, strings, eu não sei se eu vou puxar com o T8, sei se eu vou, essa bazooka ali, acho que eu vou ter que puxar com o T8, porque só tem o T8, o ingresso também, de que a pouco já vai embora já, já arrumei um negócio pra ele já, vendi ele praticamente dinheiro galera, deu bom, né, só tô esperando o cara vir buscar só, e o que tem mais pra lavar, acho que é só, o bitrem vai sujar depois, então não tenho muita preocupação com isso, deixa eu tirar essa finuta aqui, se bem que a F1000 é a que eu uso pra vir pra cá e voltar, né, então, a Toyotinha tá aí mesmo pra... E aí E aí E aí Nossa, tá vendo isso aqui, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.